Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim pedir a ajuda de vocês. Eu queria saber se vocês têm ideias de séries, porque eu não tô aguentando mais. Até agora todas as séries que eu tenho que fazer dão errado e eu preciso de ideias de vocês. Eu quero muito fazer uma série, mas eu não tô conseguindo. Então eu preciso de ideias, mas tem algumas regras. Não pode ser esse negócio de populares e tudo mais, porque já saiu de moda. E muito menos de primeiro dia de aula. Claro, na série pode ter pessoas chatas e mesquinhas, no caso meio que populares. Só que eu não quero que a história seja sobre isso e de escola e tudo mais. Vocês podem me dar quantas ideias vocês quiserem. E provavelmente essa série vai sair no fim de agosto ou no início de setembro. Porque eu comprei LPS novos que vão chegar no fim de agosto. Do início de agosto pro fim, né? A chegada estimada. E são LPS antigos, então eu quero que eles sejam na série. Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra ideias de séries e comentem aqui ideias de séries pra mim. Bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e tchau!